Você me traiu, você me traiu e você sabe que você me traiu, aqui em São Paulo você me traiu E você queria que eu aceitasse, você queria que eu aceitasse, e você é uma pessoa abusiva Você é abusiva, e quem tá contigo, sua maquiadora, a Anny que tava comentando sua live, sabe que você é abusiva Que você maltrata os funcionários, que você vai lá pra Rede Globo, trata a camareira como se fosse a melhor pessoa do mundo Porque você quer network na Globo Que você vai lá, que você fica dando um negócio pra sair de fofoca Não sou eu não, tá meu bem? Não sou eu não, que fico dando as coisas, queimando outros artistas Jojo, mas sinceramente posso te aconselhar, você tem que pensar mais na sua vida No seu, se você tá indo pra faculdade, vai Cuida mais do seu, cuida da sua família Que você posta tanto nas redes sociais aí Que numa, pra você falar com a sua avó Pergunta pra sua avó, uma senhora de 87 mil anos, não pode mentir na internet Que você só tá com a sua avó quando você tá gravando ela Então você se paga aí de tão boa, tão humilde Humildade você não tem, meu bem, você não tem E você é mentirosa Você é mentirosa Você é arquiteta as coisas pra sair bem Meu bem, a minha vida já seguiu há muito tempo já Porém Porém É inevitável eu falar sobre esse assunto Então, assuma os seus B.O.s Porque eu sou homem Eu sou homem pra assumir quem for preciso eu assumir Eu assumo quem eu quero E você sabe os sentimentos que eu tinha por você Você sabe Você é a única pessoa que sabe Comportamentos que eu tinha com você O jeito que eu te tratava Agora você vem pra uma live Expor relação sexual Você expor Querer puxar pautas Machistas Você querer puxar pautas de agressão Você querer puxar pautas De comunidade, gente Olha o nível Da pessoa Você querer puxar tudo isso Pra Eu ser cancelado e não ter Porque um agressor, ele não tem Mas Vai